Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo este programa. Aqui nós vamos começar o programa Compartilhe Soluções. Compartilhe Soluções é um programa que pretende descobrir sinergias entre os projetos, descobrir pontos em comum. A nossa intenção é promover um ecossistema de projetos que possam se ajudar, contribuir para o desenvolvimento local, e que somem as suas ações para que esse resultado, o resultado final seja ainda maior. Compartilhe Soluções, nesta primeira temporada, tem o apoio do PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e também da Pruc Lepon da Suíça. Nos apoia também a BIT Audiovisual. E o Programa Compartilhe Soluções é uma realização da Ubiqua, do Instituto Ubiqua. E por falar em Instituto Ubiqua, eu queria apresentar para vocês aí um vídeo institucional que mostra quem somos nós. Vamos assistir. A comunicação evolui em uma velocidade nunca vista antes, e com ela evoluímos também, aprendendo com o novo, mudando os nossos métodos, sem nunca perder de vista aquilo que nos move, a comunicação como um direito humano. Nós somos o Instituto Ubiqua. Ser Ubiqua é comunicar em tudo, em todos os lugares, o tempo todo. É utilizar a conexão digital para promover a conexão humana. É preocupar-se o tempo todo em compartilhar soluções. É tempo de mudança. A comunicação mudou, o mundo está mudando, e você também mudou. Vamos fortalecer os nossos laços, reforçar nossa relação, e não vamos mais nos separar. Somos muitas caras, de todas as cores, todos os credos, todos os lugares. Somos risos, somos dores, somos vivos e amores. Somos Ubiqua. E também somos Ubiqua. Ubiqua significa exatamente isto que o vídeo disse, né? Está em todos os lugares, em todo momento. Ubiqua tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo, que a gente precisa, de fato, estar em todos os lugares, em todo momento. O trabalho a gente carrega conosco, enfim. E este programa, Compartilho Soluções, tem a intenção, né, de promover o diálogo sobre ideias, projetos e ações, que tem melhorado a qualidade de vida de muita gente no nosso país. Nossa intenção também é promover o intercâmbio de saberes tradicionais, saberes científicos, da gestão do conhecimento, sinergias, comunicação solidária e soluções para o bem viver. Então, nessa primeira temporada, como a gente adiantou antes do vídeo, nós estamos dialogando com os projetos de inovação selecionados pelo PNUD, do Amazonas e do Piauí. A própria TV Meditante é um destes projetos, né? Nós também somos selecionados neste edital. No programa de hoje, nós vamos receber o Gilson Miranda, que é coordenador de conservação do clima da Caatinga. Gilson, muito bom receber você, é um prazer imenso estar aqui com você compartilhando as coisas. Boa noite, também é um prazer poder participar, né, dar aqui a nossa contribuição, né, foi bem, é muito importante a realização do PNUD, né, além da premiação, a gente ter a oportunidade de ampliar um pouco as ações do nosso projeto. Isso, e o Gilson está em Crateus, no Ceará, né, Gilson? Isso, eu estou em Crateus, a instituição é cearense, mas nós estamos aqui na divisa, né, com o Piauí, aqui na cidade de Buriti dos Montes, onde a Associação Caatinga tem uma reserva, né, uma reserva de proteção da natureza, a gente trabalha com várias comunidades, né, hoje nós trabalhamos com mais de 40 comunidades. E é um lugar que o envolvimento entre o Piauí e o Ceará é muito próximo, né, as cidades trocam muita informação, né, trocam muitos serviços, inclusive, né, nessa região que você está em Crateus, Buriti dos Montes, né, e outras cidades, né. Bom, mas a gente queria conhecer um pouco mais, tanto da Associação Caatinga, que é a proponente do projeto, né, como sobre o projeto, no clima da Caatinga, né, então, a Associação Caatinga, a sede é em Fortaleza, não é isso? E tem unidade em todo o Ceará, mas tem fora do Ceará também, tem outras unidades? No caso, não, a unidade nós temos é uma só, que é a que foi a construção da Associação Caatinga, as outras nós ajudamos a construir, inclusive, nós fizemos os estudos para o Parque Estadual do Químico do Poti, que é uma região lindíssima aqui no Piauí, e que tem um potencial turístico imenso. A Associação Caatinga também tem esse trabalho, né, a gente nasceu com essa proposta de proteção da natureza, e ao longo dos anos a gente ajudou a criar várias áreas de RPPN. RPPN é uma modalidade de unidade de conservação, que quer dizer, reserva particular do patrimônio natural, então, é uma reserva particular, a pessoa opta por criá-la, e nós mantemos essa reserva aqui em Crateus, com a divisa, né, pega um pedacinho do Buriti dos Muitos. Perfeito, Gilson. O projeto foca na proteção e valorização da Caatinga, né? Então, a Caatinga, só para a gente ficar sabendo, a única floresta exclusivamente brasileira, não é isso? É a floresta brasileira, né? É a floresta brasileira, né? Quais são as especificidades, assim, da Caatinga, para diferenciar de outras florestas? Então, a questão de bioma vai, é uma união de tipos de planta, vai ter altitude, a quantidade de disponibilidade de água, que vai dar a característica, e ao longo dos anos, essa mudança deu condições para essas espécies viverem aqui. Então, há animais exclusivos, né? Nós temos o tatu-bola, carregamos o tatu-bola aí como uma espécie bandeira do projeto. Temos umas espécies, né, cactáceis, muitas vezes, mostrada ao todo o país como se fosse unicamente isso, e não, são várias caatingas, né? Então, dependendo da região aqui, aqui nós estamos, né, próximo a uma serra, né? Ela é elevada, então você já tem uma fitofisionomia diferente de outros locais, diferente do sertão. Então, os estudos apontam várias caatingas, né? Tem diferenças em cada região, de acordo com a disponibilidade de água e a questão relacionada ao clima. Mas, todas elas têm a sua riqueza, né? Nós estamos numa faixa de planeta de semiárida, que é a mais populosa, né, do planeta. Então, não tem outra região semiárida que tenha tantas pessoas. Então, há total condição de se viver. E nós trabalhamos em pródigo também, de mostrar tanto as riquezas da caatinga como seus potenciais. que, né, nós temos como viver de forma harmoniosa, de forma sustentável, né? Porque moram tantas pessoas, a caatinga é explorada de tantas maneiras e ela vem resistindo. Mas, logicamente, deve ter alguns ajustes, deve ter orientação para que a gente tenha, né, essa tão sonhada sustentabilidade, né? Que a gente possa usar somente o que o planeta suporte por aquele determinado tempo, né? É que... E o ser humano chega e certamente destrói, certamente, nesse universo das caatingas, né, como você falou. E, de fato, se a gente anda para o sul do estado do Piauí ou em outros estados, você tem ali uma vegetação seca, árvores pequenas, né? Pouquíssimo volume de chuva e a mínima, muito pouco, só a maior parte do ano. E da região que você está falando, tem mudança, porque a gente, de fato, enxerga uma coisa mais parecida com aquilo que a gente tem na cabeça de floresta, né? As árvores um pouco melhores, né? E a fauna também. Mas, a diferença é que você falou do Tatu Bola, né, que você vai ser uma bandeira, que na Copa de 2014 foi também o nosso, o mascote do Brasil. Não tem sorte, né? Inclusive, foi a Associação Caatinga que colocou, deu a sugestão para ser o Tatu Bola o mascote da Copa. Já pensando em uma estratégia de colocar, né, em ascensão o animal e mostrar esse animal curioso, né, exclusivo. e que voltasse também a reverter-se, né, um pouco da atenção do futebol, todo o investimento para que a gente cuidasse também desse animal, uma espécie que é, ela é, ela é bem frágil, né, fácil de capturar, e ela entrou nessa estratégia como uma espécie guarda-chuva, né, protegendo o Tatu Bola, a gente consegue proteger o ambiente onde ele vive, proteger todas as outras espécies que ali vivem. Então, nós tentamos essa estratégia, né, temos parcerias também com a Fundação Boticário, que ela também patrocina ações do projeto Tatu Bola, para que a gente possa estar criando áreas de proteção para essa espécie e outras também. Perfeito, Gilson. Então, agora, a gente podia conhecer o projeto, né, Gilson? Deixo você à vontade, eu sei que tem uma apresentação para facilitar, né, o nosso entendimento, a nossa compreensão sobre o projeto no clima da Caatinga, então você fica à vontade agora para fazer a apresentação do projeto. Obrigado. Vou iniciar aqui, falar um pouquinho sobre a estrutura do Caatinga, sobre o projeto e também o que nós estamos, o que nós iremos executar com o PNUD, né? Pois bem, a Associação Caatinga, e a gente gosta de usar essa imagem de floresta, porque, como você falou, muitas vezes fica no imaginário que a Caatinga não é uma floresta, e é sim, né, uma floresta riquíssima, com muita biodiversidade, e aí, né, por isso motivou a ter o nome da instituição a qual trabalho a Associação Caatinga. Somos a organização da sociedade civil que há 21 anos atuamos na elaboração, elaborando e realizando projetos socioambientais em prol desse bioma exclusivamente brasileiro, a Caatinga. A nossa missão é promover a conservação das terras, florestas e águas da Caatinga para garantir a permanência de todas as formas de vida. Ao longo dos anos, a gente sempre vamos atualizando a nossa missão, e essa é uma atualização bem recente, onde colocamos, né, dentro da missão justamente isso, mostrando que a preocupação são todas as formas de vida que estão dentro desse bioma, né, então essa integração é importantíssima, é uma estratégia nossa também. As nossas linhas de atuação, a sociedade científica, né, em conjunto com a universidade, restauração florestal, criação e gestão de áreas protegidas, fomenta políticas públicas, né, nós trabalhamos bastante aqui para o decreto estadual de criação de RPPNs aqui do estado do Ceará, né, hoje pode ser criada uma unidade através do estado, antigamente a nossa também conhecida. As RPPNs são reservas de proteção? Reserva particular do patrimônio natural. É uma modalidade de unidade. É uma modalidade de unidade de conservação. Que aí, qualquer pessoa que tiver uma propriedade queira deixar esse, essa área para para toda manutenção ecológica, para que a área seja intocável, né, e que mantenha aquela área como sempre, ela pode transformar em uma RPPN. Assim é a nossa área. Tecnologia sustentável. E recebe benefícios, né, dos governos. Ainda nós lutamos, né, inclusive, na data, agora em dezembro, estava a votação no Senado, um projeto de lei para pagamentos por serviços ambientais. Que aí seria o pagamento por serviços feitos pela natureza. As pessoas que estão protegendo, principalmente as que, né, de RPPNs que estão protegendo por quererem fazer aquela ação, começarem a receber benefícios em relação ao seu trabalho. Como acontece em Minas, produtores de água, que é um projeto com a Ana, que ele destina um recurso de acordo com o tamanho da área que essa pessoa está cuidando, essa pessoa está deixando aquela área toda imatada para que ela garanta e continue a água, que é um ponto importantíssimo para a sustentabilidade, né. Nós temos muito área de campo, campos abertos para a produção e nós temos também que ter a área de campo para a produção de água e a produção de água está ligada totalmente à floresta. Então, nós temos que fazer a proteção de áreas que são estratégicas para a produção de água. Educação ambiental, que aí vai ser a nossa base, toda a base de atuação na educação ambiental e a comunicação. Você conseguir transmitir tanto a riqueza como a importância do bioma a todos, porque como nós estávamos falando anteriormente do imaginário de todos, que é a caatinga, é só árvores pequenas, não tem bicho, popularmente em vários livros, acredito que você deva lembrar que fosse falar da caatinga, era uma única página, o chão rachado, a carcaça do gado, o mandacaru e o sol rachando. Então, e não é isso, não é só isso, nós temos muita riqueza. então, um dos papéis da comunicação também é moldar essa percepção das pessoas, mostrando que temos muita vida aqui. E tem uma sinergia com o nosso projeto interessante, porque também nós temos esse objetivo, essa missão, na verdade, desculpa, de utilizar a comunicação como ferramenta para construir uma narrativa diferente sobre a percepção, tanto das pessoas que moram na caatinga, no semiárido, enfim, essas regiões mais inóveis, quanto as pessoas que estão fora, serve para os dois, não é, Gilson? É tanto quem mora, às vezes, tem uma percepção de sempre aquilo que está fora é melhor e não é, você tem muita riqueza. A grama do outro sempre é mais verde, não é? A grama do outro sempre é mais verde, e aí a comunicação, e eu acho que a Associação Caatinga tem um trabalho lindo nisso, já tinha olhado ali o site, muito interessante, mas pode continuar. Isso, nós fizemos um, ao longo do tempo fizemos mudanças nessa área, hoje nós temos uma coordenadora exclusiva para a comunicação, e aí todos os outros profissionais também contribuem, contribuem com assuntos, com informações, para que a gente possa estar levando informações, e como vocês estão falando, a importância de estar mostrando tanto os projetos como experiências, para que a gente possa difundir, né, difundir as práticas e tecnologias que podem e melhoram a vida de muitas pessoas. E uma dessas tecnologias é o nosso modelo integrado de conservação da Caatinga, isso aí é a logo da Reserva Natural para a Serra das Armas, onde nós representamos aí parte mais verde-escura, a serra, a carnaúba, que está ligada à nossa história, uma ave, e ligando um pouquinho dos elementos da unidade. e essa estratégia, ela passa por, tem uma área de proteção, essa área, ela vai estar garantindo alguns serviços ecológicos, mas também o trabalho com a comunidade, trabalhar com as comunidades em torno. Hoje são, nós estamos já com 40 comunidades, mas em torno da unidade são 19 comunidades, dentro dessas são dois assentamentos de reforma agrária e duas reservas indígenas, cerca de 15 mil pessoas. Que bom. E aproximadamente 3 mil famílias. Acho que deu uma travada aqui no meu computador. Você deve clicar lá no arquivo mesmo do PowerPoint que está gerando a apresentação. Mas eu acho que travou, foi no meu computador mesmo. Ah, tá, certo. Mas acho interessante, você falou de duas reservas indígenas, enquanto você consegue... Agora foi. O Piauí já tem pouquíssimas pessoas, pouquíssimos indígenas, teve uma... Exatamente. Muito grande das comunidades indígenas aqui do Piauí. Me parece que o Ceará, o Bairro, o Bairro, conseguiram preservar mais. O Piauí era composto basicamente de fazendas, fazendas de gado. Então, a gente tem esse pecado aí para manifestar. Bom, voltou a apresentação? Voltou. Sobre a localização, está entre os municípios de Crateus e Buriti dos Montes, no Piauí. fica a uns 20 quilômetros de Buriti dos Montes e 50 quilômetros de Crateus. Crateus é mais ou menos uma hora e 20 minutos e quem está saindo de Buriti é aproximadamente uma meia hora. A Reserva Natural Serra das Almas, unidade de conservação criada e gerida pela Associação Catinga, através da... de uma doação de uma empresa americana, que é a SC Johnson, ela fazia um trabalho com a cera da carnaúba e em 1998 ela decidiu fazer uma ação em pró da natureza, fora as outras ações que ele já produz, que era criar uma área de proteção e teve essa ideia de criar a área e buscou essa área que tinha uma preservação boa e foi justamente essa área onde a Reserva Natural Serra das Almas aqui no... posso dizer, no coração da Caatinga, onde tem uma boa biodiversidade e uma área que foi pouco modificada, foi pouco explorada. Ela é a maior RPPN do Estado, do Ceará, são 6.300 hectares e é reconhecida pela Unesco como Poço Avançado da Biosfera da Caatinga, justamente pelo seu estado de conservação e os trabalhos que nós realizamos com as comunidades. Falando um pouco sobre... Aqui vocês estão vendo uma imagem de drone, essa aqui é uma torre de observação, essa torre é usada para observar focos de incêndio, então ela tanto está aberta para visitação, como um atrativo turístico, mas também, estratégicamente, para que a gente possa ver e se antecipar a períodos de incêndio, que são períodos de... As pessoas estão fazendo o manejo com o fogo e têm a possibilidade de passar para dentro da unidade. De levantamentos de animais, 360 espécies de vertebrados e 323 espécies de plantas. Isso é levantamento até agora, porque vocês continuam de se trabalhar. Provavelmente, ainda vão surgir mais. Como na Caatinga, sempre é um bioma que é pouco estudado, então a atualização é constante, porque tem poucas pessoas estudando, você vê mais tudo Amazônia, Mata Atlântica e na Caatinga, ainda a academia ainda está estudando bastante, então tem muito potencial ainda que não foi ainda descoberto. Como das plantas, aqui não está citada nem as herbáceas, as lianas, então aumentou bastante o número, inclusive, quando a gente fala na Caatinga como um todo. Isso aqui está voltado para dentro da área. Aqui algumas imagens, como eu falei, a nossa torre, ela é de madeira, torre de observação. Está vendo a setinha aqui, não é? Sim, sim. Estamos acompanhando, com certeza. Aqui é a sede da unidade, que é de cima da parte da serra, onde temos a área de visitação, onde ocorre a visitação de ecoturismo e também ações de educação ambiental, onde temos uma importante nascente, lá nós, dentro da área, são quatro nascentes bem importantes que fazem parte da microbacia do Melancias e da bacia do Rio Potim também, que é o Rio Potim dentro da bacia do Parnaíba. Abaixo aqui, nós temos duas estruturas, temos uma em cima da serra e uma na parte do sertão também, que é o Centro Ecológico Samuel Johnson, que é uma homenagem ao nosso patrono, a pessoa que teve a ideia de idealizar a reserva. Aqui um pouquinho da fauna, alguns dos animais que são bem comuns na área e da flora, carnaúba... Faltou o tatu-bola aí, não? Faltou o tatu-bola. O tatu-bola está mais para frente um pouquinho, que é a nossa espécie bandeira. E aqui, falando um pouquinho sobre os serviços, eu estava falando bastante sobre a questão da área, ou você optar por ter uma área de conservação, e são serviços que naturalmente poderiam ser pagos através de um PSA, um PSA, um pagamento por serviços ambientais, que é armazenamento de carbono, qualidade do ar, do solo, o estoque de água doce, então, o potencial de uma área como essa de 6 mil hectares passa de um bilhão de litros de água. Em vez de ser que iriam escorrer, ele fica armazenado na água, no solo, e vai soltando devagarzinho, onde tem aí o nosso estoque de água doce. Proteção da biodiversidade, a biodiversidade, os animais são super importantes, assim como as plantas, para que a gente tenha a manutenção desses serviços, que tenhamos água, que tenhamos regularidade de chuva, a regulação da cadeia limitar também e o equilíbrio climático. Então, uma área dessa tem um potencial que a gente poderia pensar que seria incalculável, porque sem uma área dessa, fosse investir dinheiro para fazer uma área como essa, eu não sei nem quanto a pessoa iria gastar. E esse talvez seja o problema do futuro, que será tentar reverter muita coisa que está sendo feita e só com o dinheiro talvez não vai dar certo. então tem que ter a conservação dessas áreas também e a preservação de áreas prioritárias. Aí, falar um pouquinho sobre o projeto no clima da Caatinga. Esse projeto, ele é patrocinado pela Petrobras, através do programa Petrobras Ambiental, e aqui é o simbolozinho dele, aqui, no clima da Caatinga, tatu bola preservado. E aí, o tatu bola hoje, ele está aqui, no chapéuzinho aqui do projeto, está vendo a floresta, a chuva e a fauna também. Eu não perguntei quando você falou, mas o tatu bola, ele está em risco de extinção agora, nesse momento ou não? Ele está na lista vermelha em animais com risco de extinção. Ou seja, nos próximos anos, pode... Ele é bem frágil. E, é assim, quando a gente fala em extinção, é algo bem triste, porque esse animal, ele desempenha um papel importante para a natureza dos animais, né? Até o microfauna que está no solo, ela é importante. E a perca desse animal pode dar consequências irreversíveis, né? No futuro. Então, por isso que que também o projeto, ele visa isso, Biodiversidade, a sócio-biodiversidade, a floresta, clima e água. Está tudo ligado, né? Não tem como a gente separar essas coisas. E aí está a nossa arte de tatu bola, né? Esse foi criado por nós para ser o o porta-voz, né? De transformações tatu bola da Associação Catinga esse aí. Nós não podemos usar o fuleco, né? Porque a FIFA não permitiu. O fato é, é bom que a gente criou o nosso próprio, nós não conseguimos fazer uma ligação. Está mais lúdico e está mais bonito, viu? Isso. E hoje nós temos até um mascotinho, para frente tem a imagem aqui, é bem bacana. Ele já saiu, inclusive a nossa, aqui eu falo um pouquinho sobre o tatu bola, né? o menor tatu bola, o tatu brasileiro e habita os territórios da Caatinga e do Cerrado. E aí ele está aqui, ó, em perigo. Ele está passando quase para criticamente em perigo, né? E as principais ameaças de desmatamento, queimada, né? A questão da agropecuária que está ligada também à questão de matamento e a caça, né? Ele é, ele tem uma proteção boa e se fecha e consegue se proteger dos animais, mais a proteção dele para o homem é muito simples, Que ele se fecha e a pessoa só pega e leva, né? E fora, assim, que, né? A questão da caça e a caça também para o comércio que aí impacta mais ainda com relação ao animal, né? Porque para comércio, né? Nunca é demais o dinheiro. Então, que o caçador que está para o comércio está retirando da natureza, ele, e quanto mais ele tirar, melhor, né? Para ele que ele está ganhando, mas onde está vendo o risco que ele está trazendo. Então, é polêmico a situação que você falou sobre a caça, porque temos que dar condição também a essas pessoas e saber a realidade delas, as que caçam e que, para o consumo que tem essa justificativa, ainda tem pessoas que precisam ainda da caça, mas o impacto dela é diferente do impacto do caçador que está com a ideia de vender como produto. Então... Na verdade, é predador, né? Caçador. É, está sendo um predador e extermínio dessa espécie, né? Porque a caça sobrevivência talvez não tenha... É polêmico, né? É um tema polêmico, porque é crime desde 1969, mas quando foi decretado como lei, era para ser também ter tido várias outras trabalhos e alternativas para essas pessoas, né? Para serem assistidas em programas do próprio do governo para que elas não tenham necessidade que fora que esses animais não têm vacina, né? Tem um alto risco de transmitir doenças. Nós estamos, né? No meio de uma pandemia que foi mais ou menos uma situação como essa, né? Ainda não tem totalmente seguro a origem, mas foi uma zoonose, né? Como algumas doenças de zoonose que pulam, né? De animais para o ser humano. Então, nós temos que ter esse cuidado que esses animais tenham importância imensa para a natureza. O serviço que ele presta para a natureza é essencial para a manutenção das florestas, né? E aí nós vamos usar, né? É muito... Usamos bastante a natureza para sobreviver. Então, a água ou tudo que nós retiramos da natureza tem que ter, né? Um certo... Uma certa forma cíclica, né? Como a água, né? Então, tem que tudo funcionar como ciclo que vai dar tempo para que a natureza se regenere, para que as pessoas que precisam de usar madeira tenham madeira no futuro, né? tenham essas espécies que vão dar coxetação às suas vidas. Eu acho que falta a consciência da casa comum. Tá aí, o pato bola. É, aí passa pela educação ambiental, né? Passa também por esse processo educativo e também de oportunidade para que essas pessoas possam, né, estar usando melhor, né, o que a natureza nos oferece. Por isso é tão importante uma intervenção na comunicação, acho que é utilizar a comunicação, não como ferramentas, né, novas. É, mas não apenas como ferramenta de divulgação, mas como estratégia mesmo de construção de uma nova narrativa, de um novo conceito, quer dizer, e aí a segunda coisa é invadir as escolas, né? Acho que eu tenho muita fé de que a partir da intervenção nas escolas, as crianças, elas comecem a mudar esse conceito predador que o ser humano tem em grandes partes, né? Porque caçar para sobrevivência provavelmente não fere tanto a natureza quanto a caça para diversão, para vender, né? Eu acho que tem que proibir restaurantes de servir e isso o impacto é maior e nós não podemos desconsiderar, né, a situação. O Brasil é imenso, né, é grande, são várias realidades e em alguns locais ainda tem famílias que estão em estado de vulnerabilidade e tem essa alternativa. E aí, antes de chegar lá com as proibições, temos que chegar com soluções e é esse o papel também de levar informação sobre o perigo de consumir um animal silvestre, o perigo e riscos que as pessoas estão levando e fora a questão que é um crime também, né? é um crime, tem risco à saúde e risco para a natureza, ou seja, completamente... É, é por isso que nós temos que pensar em soluções também, né? Para que essas famílias também, elas consigam ter acesso a outros tipos de proteína, né? Possível proteína animal que não cause nenhum tipo de doença a elas. Aí está ele fechadinho, né? Ele forma como uma bola, por isso data o bola e a gente levou ele, né? Para ser o protagonista da copa, porém, assim, através da FIFA nós não conseguimos tanto apoio, mais a exposição que teve nos ajudou a faltar mais o Tato Bola, inclusive fizemos um pan, né? Aconteceu até lá na Reserva Natural Serra das Almas, que é o plano de ação nacional do Tato Bola, onde tem várias ações a serem feitas durante alguns anos, nosso plano era para 10 anos, para que a gente traçasse metas para a proteção de áreas onde ocorre o animal e, consequentemente, ajudar as outras espécies. E a textura é diferente, né? Entre, assim, não é o mesmo modelo da casca, né? Eu não sei se chama casca, a carapaça dele. Carapaça, isso, obrigada. Ela é bem dura, os tatuos, eles têm essa carapaça, essa, ela tem nessa, ela consegue se fechar, aqui você está vendo ele, né? Um de costas, de frente, e ele consegue se fechar como uma bolinha e se protege dos predadores, né? Dos animais predadores. Porque aí, como dá um pouquinho mais de dificuldade, então, no caso de uma onça, ela vai optar por outro animal, a não ser que no local onde ela estiver não tenha outro, ela vai deixar o tatu bola passar direto, porque ela não vai querer ter o trabalho de abrir ele, né? Para enfrentar... No caso do ser humano, facilita, né? Aí, para o ser humano, ela fica fácil, né? De pegar. E esse aqui é o nosso mascote, o tatutinga, que é o mascote do projeto. Essa pelúcia nós encomendamos com o pessoal do Pernambuco, eles que fizeram também do... as crianças gostam bastante, né? Do esse... Do tatu bola e trazer um pouquinho de... Como posso dizer? Personalizar um pouco o animal, mostrar o animal de outra forma para que a pessoa tenha uma visão diferente, né? Como posso dizer? Não ter aquela visão que achar que o homem está no topo, né? Da cadeia e lembrar que, né? Estamos todos no mesmo planeta e estamos contribuindo de diversas formas, né? E, no nosso caso, nós podemos escolher como contribuir. E, através da educação, você pode ter, né? Um direcionamento melhor. A atuação, como eu falei, Buriti dos Montes e Crateus e também em Fortaleza, nós também fazemos essa... Esse trabalho, né? De... Ao longo desses 22 anos em Fortaleza, Crateus e Buriti dos Montes. Aí, tá em NCC que é a abreviação no Prima da Caatinga. No Prima da Caatinga vive o convívio harmônico e próspero com o semiárido, a proteção dos recursos hídricos, das florestas, do tatu bola, bem com a mitigação dos efeitos de mudanças climáticas por meio de seis linhas de atuação. E aqui são as linhas que são dentro do projeto, que é a criação e gestão de aéreo protegidas. Então, dentro do projeto, nós fazemos também a gestão da Serra das Almas, sempre tem um apoio para que a gente possa mantê-la, né? Para que ela continue a proteger aquela área significativa e que continue, né? Tendo os trabalhos ali, os serviços ecológicos preservados. Trabalhando também com pesquisa, aí tem uma foto da onça, nós fizemos uma pesquisa com a onça parda, né? A nossa onça também já é identificada, foi encontrada dentro da área também, né? A gente consegue fazer esse monitoramento através de armadilhas fotográficas, são instaladas na floresta para que a gente possa monitorar esses animais, né? Saber que uma onça é um indicador de preservação da área. Se tem uma onça ali, quer dizer que é um animal topo de cadeia, aquela área ainda está em equilíbrio. A restauração florestal, né? A gente trabalha com a capacitação de pessoas com o manejo de semente nativa e também com a produção de mudas. Trabalhando com restauração em mata ciliar e nascente. Educação ambiental, né? Fizemos um trabalho de instrumentação de conteúdos na reserva, então nós temos uma área exclusiva de educação ambiental e também as publicações, jogos interativos, exposições e campanhas que também vão para a sala de aula. Nós temos um trabalho com os professores, principalmente professores da escola pública, onde nós levamos informação e formação. A comunicação, como nós estávamos conversando, a importância de compartilhar com as pessoas tanto os feitos do projeto como também a caatinga e todo o seu potencial. E é bem importante, né? Nós temos números bem significativos com relação à comunicação e também a tecnologia sustentável. Trazer tecnologias que vão facilitar a vida das pessoas, né? E otimizar os recursos naturais, como estava anteriormente, e trazer benefício para a vida das pessoas. Aqui algumas imagens de ações do projeto. Aqui acima, à esquerda, vendo um céu bem bonito, né? Era um cine-tela verde, é uma ação do projeto. Nós levamos uma sessão de cinema para a comunidade, trazendo a experiência de levar o cinema até eles e também pautando um filme regional, né? Dentro dessa busca, a gente busca, dentro dessa busca, a gente traz filmes nacionais que falam também sobre o nosso povo. A gente passou o filme Gonzaga, de Pai para Filho, que foi bem bacana, o pessoal gostou bastante, mostrando um pouquinho do... E identifica também, né? Gonzaga de Pernambuco, isso, falando na Caatinga, vários elementos. Esse céu da fotografia, é o céu mesmo? Me parece... Céu, né? Estava vindo uma chuva. Estava vindo uma chuva. No nosso Instagram, tem as outras fotos no Instagram, tanto no Clima da Caatinga, quem quiser seguir também, ou da Associação Caatinga, tem as outras fotos, assim, foi um momento bem especial. e aí está bem iluminado por conta, né? Que tinha que tirar as fotos, mas, geralmente, a gente deixa um pouquinho de luz para que as pessoas possam aproveitar, né? Realmente, o cinema. Aí, pipoca, um suco, refrigerante, para que a pessoa tenha essa experiência de cinema e também, né? Tenha toda a parte de educação, que é o momento que a gente vai trabalhar com eles as pautas ambientais. Aqui, essas camisetas foi uma parte do projeto, onde nós levamos para a escola uma capacitação para que os alunos pudessem fazer camisetas e com temas voltados para a Caatinga. E essas camisetas também são vendidas na unidade para que depois a gente possa reverter esses valores para a escola, né? Para que a escola possa fazer outras atividades também. Embaixo, onde está o auditório, é uma capacitação, capacitando os professores, como eu falei, muitas vezes não tem muita informação sobre a Caatinga, né? Nos nossos livros didáticos e nós fizemos um material especial para que o professor pudesse trazer para a realidade do aluno mais sobre onde ele vive, né? Ele vai se identificar mais quando você está falando sobre os animais e as plantas de onde ele mora. Porque quando você ouça um pouco do seu imaginário, no tempo que eu fui formado, você conhece os animais africanos, né? Você pergunta para uma criança e fala três animais. Ele vai falar a girafa, o leão e o elefante. É. Nenhum dos três são mais grandes. Então, é lógico que tem toda a importância da África e toda a sua biodiversidade, mas a gente tem que primeiro enaltecer ser e amar a nossa natureza. Como eu falei, é a floresta mais brasileira, né? É a floresta exclusivamente brasileira. Então, nós temos que... A situação contextualizada, acho que é uma arma, né? Que nós temos também, mas é uma ferramenta que nós temos para fazer com que as pessoas conheçam e passem a amar também o seu lugar, né? do seu... Então, é urgente a educação contextualizada, né? É urgente que nossas crianças conheçam e estudem a partir do ambiente em que vivem, né? O lugar de seu, né? Eu sou daqui. E isso é um trabalho lindo que vocês estão fazendo. Isso. E ver, como eu te falei, que são várias caatingas com reconhecer a riqueza, né? Dentro de... Dentro dos locais onde ela mora, né? Dentro da porção da caatinga que está ali próximo dela. Ela vai conseguir reconhecer essa riqueza. Aqui, no lado direito abaixo, é a exposição que nós temos uma exposição no clima da caatinga. Entre nesse clima, onde nós levamos várias informações sobre a caatinga. Ela está em Fortaleza, mostrando um pouquinho sobre o bioma, justamente no local onde já está bem urbanizado e as pessoas não têm contato tanto com a floresta. Então, é uma forma de aproximar essas pessoas às florestas. E também, a gente sabendo que toda a água que nós usamos na capital é oriunda do sertão, oriunda da floresta que está ali no sertão. Então, os rios que vão abastecer a capital estão dentro da floresta da caatinga e eles devem ser preservados para que garanta todos os serviços necessários. Outras ações nós fizemos, nós fizemos um torneio, torneio Tatu Bola, onde nós fizemos, convidamos as escolas de Buriti para participar dessa culminância, onde tínhamos outras ações também, apresentamos tecnologia. Acima, que é a equipe do projeto, na nossa, na reunião de planejamento. Antes da pandemia, todo mundo abraçado. Essas aqui são fotos de 2019, 2018, nós, ou 2020, quando a pandemia esses, essas ações. É, inclusive, você que está mostrando as fotos com as realizações, eu tenho curiosidade de saber, primeiro, como, como essa relação com a comunidade, vocês procuram se aproximar, mas agora, durante a pandemia, que, que consequência esse momento trouxe aí para os resultados do projeto? Só que, quando a gente projeta um projeto, a gente projeta os esperados, né, possivelmente, o resultado. A questão da pandemia, né, nesse, nesse ano foi bem complicado, né, porque você limitou bastante as ações, né, muitas ações que são desenvolvidas na comunidade, elas foram pausadas, porque nós não queríamos, né, trazer prejuízo a essas comunidades. Muitas comunidades dessas estão em um certo isolamento, então, esse fluxo de pessoa poderia estar levando, né, assim, o vírus até essas pessoas. Então, a gente, estrategicamente, paramos as ações e só depois que, né, com mais informações, como as formas de prevenções, a questão de distanciamento, que nós começamos a fazer alguns trabalhos. Muitas vezes, a gente usou a tecnologia também, a conversa pelo WhatsApp com alguns beneficiários do projeto para que a gente pudesse manter o contato e também algumas soluções dentro do, das tecnologias que a gente trabalha. É complicado ainda, né, porque está saindo ainda, né, a vacina, nós sabemos sabemos quanto tempo aí vai demorar ainda para para que a gente retorne normalmente para 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 as ações na comunidade, mas a gente se mexeu um pouco, né, nós fizemos uma campanha de arrecadação de alimentos, é, catingueiros dos Estados Unidos, conseguimos, é, conseguimos 283 cestas básicas, onde tinha essa preocupação também com a questão da, é, da, da proteína, então, levamos material de limpeza, proteína e alimentos para 283 famílias, é, mil pessoas foram atingidas por essas ações, não conseguimos contemplar todo mundo, mas, é, como a gente faz um trabalho de, já há quase 20 anos, então, nós já temos mapeado mais ou menos as famílias que necessitam mais, né, então, são as famílias que a gente optou por ajudar por esse momento, né, de levar alimentos a eles. e com todos os cuidados, logicamente, para não levar, né, nenhum risco de, de contaminação para essas famílias. Aqui em cima, é, é o Timóteo, que está aqui com o chapéu aqui, de, de vaqueiro, né, e com os cactos, ele é o chefe do sertão, nós convidamos ele para um, um evento que é o Somos Todos Catingueiros, esse evento, é, a gente trazemos, é, digital, influencers, jornalistas, para que eles possam, é, se sensibilizarem, conhecerem um pouco a Caatinga, e também pautar mais a questão do bioma, né, dentro do, do, das mídias, né, de onde eles trabalham, então, esse chefe, ele veio para fazer um jantar para nós, e ele usa bastante elementos da Caatinga para fazer alimentos, então, tem, é, ele usando aí o chique-chique, o mandacaru, ele faz pratos surpreendentes, ele, inclusive, ele é bem conhecido, não sei se, se você conhece, a gente conhece ele já, de outros, é, 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 é ligado, né, a causa. Na tecnologia que nós trabalhamos, com, compostagem, com, é, apoio à coleta seletiva, aqui em Crateus, temos a coleta seletiva, não somente na cidade, mas, uma iniciativa nossa, através desse projeto, nós conseguimos colocar no interior, então, no Brasil, são pouquíssimos locais que fazem coleta seletiva aí, na zona rural, então, nós conseguimos, através de apoio do projeto, e também, é, com essa parceria com a prefeitura, nós conseguimos, iniciar esse trabalho, que dura até hoje, lógico que é um trabalho que tem que ser sempre renovado, sempre levado, essa mensagem para as pessoas, a importância de, de separar os seus resíduos, para que a gente possa ter, né, um trabalho de, essencialmente, de educação, né, e é contínuo, né, a educação, ela é, né, então, trabalha também com as cisternas, né, cisternas, cisternas de placas, né, em alguns locais, as pessoas ainda não têm acesso à qualidade de água, então, assim, nossos projetos também fora, a, a, a questão de planejamento participativo com as comunidades, também está, é, ligado aos ODS, né, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e, nós, nós, atingir o máximo possível, então, tanto, de igualdade, é, acesso à água, à alimentação, então, o projeto em si, ele, 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 acessa vários objetivos, a meliconicultura, criação racional da abelha jandaíra, uma oportunidade de, de mostrar que a floresta tem outros meios de, de, de geração de renda, que é a produção de mel, um litro de abelha jandaíra, é um, cento e vinte reais, ele é vendido hoje, e ela é fácil de criar, porque ela é uma melicona, ela é nativa, ela é nossa, né, da caatinga, e ela não tem um ferrão diferente das abelhas africanas, da abelha africana, que ela tem um ferrão, e ela, né, tem que manejar com um certo, é, um certo ZPI, para que você não tenha, né, nenhum problema. Como vocês estão vendo aqui, está o, o Carlito, ele é o, o nosso agente de mobilização, e o técnico de meliconicultura, dando o apoio aqui a esse meliconicultor. E Gil, nós temos mais oito minutos de programa. Eu vou acelerar aqui, que eu estou vendo que a gente foi conversando, e, é, a gente tem um papo bom, tem um papo mais, vamos, é, é, 20 anos de história, e o projeto também, muitas ações. 20 anos, é, é, muitas ações, muito bonito o projeto. Aí nós trabalhamos com o sistema de reuso de água, que é o sistema bioágua, não sei se vocês já conheceram, ou conhecem. De reuso de água. Isso, de reuso de água. Forno solar, que é uma estufa, que ela usa apenas o sol, como energia, para cozinhar qualquer tipo de alimento. Então, ela consegue chegar até a 150 graus, então, você consegue cozinhar qualquer coisa nele. É diferente a forma de cozinhar, porque ela trabalha desidratando os alimentos. o forno solar. Então, não precisa de água para você falar. Aqui em Teresina, seria um instrumento muito bem-vindo, né, porque aqui o sol... Isso, e usar todo o nosso potencial, né, e o sol... Todo o potencial, perfeito. O fogão é coeficiente, aqui essa foto, à direita, abaixo, onde a câmara de combustão dele é menor, isolamento térmico, e o sistema de exaustão, né, então, o que acontece? Você substitui um fogão antigo, que antes usava lenha embaixo de todas as roupas, usava bastante lenha, e tinha o problema da fumaça dentro da casa, que gera muitas doenças. Então, a gente traz qualidade de vida, e também diminui o uso, né, quando você diminui o uso em 40% a 50% de madeira, que a pessoa vai usar para os alimentos, você dá mais tempo para a natureza se recuperar. E, como eu falei, a processão Catinga tem... ODS, né, alinhamento com os ODS, né, principalmente 6, 13 e 15, que foi onde nós também voltamos para o plano de trabalho com o PNUD, né, o que nós iremos fazer. Aqui são alguns prêmios de reconhecimentos, né, já ficamos aí na lista com tecnologia social da Fundação do Brasil, para o prêmio Romáfio de sustentabilidade, que é da Câmara Brasil-Alemanha, somos a reserva da biosfera da Caatinga, desde 2005, e também tem o PNUD, né, que foi o... 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 esqueci o nome agora, não estou conseguindo... É o Inovation, né, o Inovation Challenge. O Inovation Challenge, estou confundindo o nome aqui do... o Inovation Challenge, que é outro prêmio. E o desafio ambiental da WWF, nós somos finalistas, empreendedores sociais da Folha de São Paulo, e aqui do Inovation. A proposta do Inovation é levar... a gente está trabalhando o ciclo da água, então, como a gente já está trabalhando com algumas tecnologias com água, nós também começamos a pensar em trabalhar com o tratamento da água, tratamento do esgoto, e essa é uma boa alternativa, que é uma... um canteiro bioscéptico, né, que é uma caixa de evotranspiração. A planta, no caso, a bananeira, que é uma planta que usa bastante água, ela evotranspira muito, então, ela vai conseguir fazer a manutenção de... dessa caixa, né, desse sistema bioscéptico. Então, uma coisa que é um problema, vai se tornar uma solução e também vai produzir alimento. Então, essas bananas, elas não têm nenhum perigo, nenhum risco de contaminação, né, ela vai usar as fezes para produzir a fruta, mas também vai usar bastante água, que é o problema que temos nas fossas, né, que chega um tempo que ela vai ter que esgotar. Então, essa daqui não tem um problema de você... vai ter um problema com o influente, porque o sistema dela, ela usa um sistema que ela vai se... como pode dizer, se retroalimentando, né, não vai ter manutenção, não vai precisar você ficar fazendo manutenção nela ou esgotando. As plantas ali, elas vão usar todos os nutrientes ali e a água também para se manter e manter o sistema funcionando. Basicamente é isso, acho que não vai dar tempo para me explicar, né? Já com um outro ponto do projeto era o monitoramento para os meliconicultores, e aí nós fizemos algumas fotos aí de conversa de WhatsApp, nós fizemos essa... Os produtores de mel, né? por conta da pandemia. E aí, dando algumas orientações, tem a questão do manejo, nós estamos trabalhando para que a gente possa fortalecer ainda mais a rede aí de meliconicultores e chegar a produzir para que eles consigam vender e gerem, assim, uma renda significativa. Aí tem as ações que são voltadas para dentro da unidade, né? As ações de proteção e industrialização, nossa equipe, ela trabalha retirando armadilhas, esferas, algumas estruturas de apoio que alguns caçadores que infelizmente ainda não entram na nossa unidade. E aí, de vez em quando, o poder público está dentro da área como a RPPN, ou como toda a caatinga, ela está protegida pelo poder público. Essas armas aí foram apreendidas foram apreendidas na região de alguns caçadores, de alguns animais, né? Você está vendo aqui um papagaio, né? Que são animais de extinção. Quando o animal é capturado, como é que ele é devolvido lá para a caatinga? Ele tem que ir por sete, né? Ele tem que ir em viagem. Ou ele tem que ir para uma área que tenha, né? Nós temos a ideia de criar uma área como essa, mas não é muito barato, porque você tem que ter alguns profissionais para manter essa área, porque o animal só pode voltar para a natureza quando ele está saudável, né? Então, esse animal também tem contato com o ambiente... Ele não pode voltar direto para a natureza. Ele pode estar trazendo uma doença de animal doméstico, ele pode contaminar toda a fauna e levar um prejuízo imenso, né? Então, ele tem que passar por uma quarentena. Wilson, a gente já vai ter que parar aqui na apresentação. Esses dois pontos. Nós fizemos trabalho com lives de educação ambiental e, como eu te falei, da campanha de enfrentamento do COVID, o trabalho que nós fizemos com as famílias entregando alguns alimentos. Aqui estão as fotos da entrega para algumas famílias. E aqui as nossas redes sociais, né? O nosso Instagram, temos o YouTube também. Quem quiser saber mais... Enquanto a gente falava, estava passando aqui no site, né? Visite a... Perfeito. Visite o nosso site, saiba mais sobre as nossas ações e obrigado. Um site bonito, viu? Inclusive, um site que visitei muito bem feito e muito bonito. Olha, é um imenso prazer conhecer o trabalho da Associação Caatinga. Eu acredito muito nessa mobilização, né? E vi aqui um tripé importantíssimo que vocês trabalham, que é a preservação, a comunicação e a educação. Quer dizer, não pode faltar nenhum desses. É como aquele banquinho que tem três pernas. Se tirar uma, cai. Então, o trabalho de vocês se sustenta em cima desse tripé. E eu vejo que em outros projetos, aqui do Piauí mesmo, a gente tem desde a Serra da Capivara, tem a cidade, tem tantos outros parques que estão dentro da Caatinga e tem esse bioma e que precisam encontrar sinergias para trabalhar junto. Queria encerrar? Sim, pode falar. Não, esse é o modelo, né? Como te falei, o modelo de conservação. Você tem uma área de conservação e também trabalhos com aquelas comunidades para que ela enxergue aquela área, aquela floresta como parceira, como uma área que eles que vão cuidar, né? Eles que estão ali perto, eles que estão no lado, eles que vão fazer esse trabalho. Isso pode ser um trabalho. Eu queria encerrar com você falando como é participar de um projeto como esse, porque eu acho que, bom, já, salva vidas e vidas de seres humanos, de humanos, vida dos animais, vida das plantas, ou seja, como é que é participar de uma mobilização como essa? Rapidamente, que no nosso tempo até já estourou, mas eu queria muito saber, você fala com paixão e me interessou saber sobre isso. É até muito gratificante você saber que você está mudando a realidade, mudando a realidade de vida das pessoas. E, assim, eu sou nascido em Crateúza, aqui no Ceará, mas vivi muito tempo em São Paulo e o meu imaginário é igual de muitas pessoas do país. Então, quando voltei, então, quando voltei, retornei, regressei ao Ceará e comecei a conhecer sobre a Caatinga, fui só me apaixonando e isso me levou a estudar a biologia e me levou a vir trabalhar, né, com a natureza e conseguir chegar à Associação Caatinga e trabalhar com essas famílias. Então, levar a esperança, eu acho que o melhor que você tem é você saber que você está levando melhorias de vida, né, principalmente, né, a gente conseguindo através de todas as parcerias que nós temos, não dá nem tempo para agradecer aqui todas, mas levar essa melhoria para essas pessoas, né, essa esperança, mostrar, ó, aqui você consegue viver, aqui você vai ter uma boa vida e nós estamos aqui para contribuir, nós estamos aqui com essa parceria e que a esperança, né, assim, reacende, né, então é muito gratificante ver esse sorriso, né, esse sorriso das pessoas, essa alegria em contar, né, com as nossas ações, então é gratificante, eu sou muito suspeito para falar sobre, né, sobre a caatinga ou as ações, mas, assim, é muito bom, então, e todos podem ajudar, né, inclusive, por isso que eu tenho esse trabalho. Não precisa nascer com o pé de grina, todo mundo pode... E, assim, estamos disponíveis a ajudar qualquer instituição a replicar o que nós trabalhamos aqui ou falar um pouco sobre a nossa experiência, né, a nossa experiência com o trabalho com as famílias, que eu acho que é o mais importante, na caatinga a gente trabalhar dessa forma, com forma de rede, como você está fazendo, interligando, tem uns outros projetos aí também que foram contemplados pelo PNUT, são muito bacanas, projetos da Amazônia também, né, nós tivemos a oportunidade de ter intercâmbios, né, nas reuniões ao longo do ano e foi, assim, bem enriquecedor, né, e, assim, muito bacana. E, assim, estamos lá com o tempo. Nós ouvimos o Gilson Miranda, que é coordenador de conservação do Clima da Caatinga, né, do projeto do Clima da Caatinga, é um prazer imenso, conhecer o projeto do Clima da Caatinga, conhecer a Associação Caatinga, realmente é bastante inovador. E, olha, quem também acredita ter investido e desenvolvido um trabalho muito bacana é a Associação dos Produtores Rurais de Caruari, que, nesse edital do PNUD, de inovação do PNUD, apresentou o projeto Coletivo do Pirarucu Manejado em Áreas Protegidas do Amazonas. E a gente vai saber mais sobre esse projeto com o Adevaldo Dias, ele que é presidente do Memorial Chico Mendes. Oi, Adevaldo, tudo bom com você? Oi, Graziele, boa tarde. Bom estar falando com você aqui do Amazonas, do Norte para o Nordeste, né? Que conexão boa, hein? Viu, né? Nós estamos adorando, gostando demais dessa conexão Norte-Nordeste e mostrando esses projetos que têm impactado positivamente a vida de tanta gente. Que maravilha. E eu quero que você apresente para nós, então, o que é o coletivo do Pirarucu Manejado em Áreas Protegidas do Amazonas, um dos projetos de inovação selecionados pelo PNUD no Amazonas? Então, essa iniciativa do manejo comunitário no Pirarucu Cevade na Amazônia é uma iniciativa que tem mais de 20 anos, realizadas por comunidades tradicionais, populações tradicionais liberinhas que no estado do Amazonas de diversos municípios e, mais recentemente, nos últimos três anos, a gente constituiu o que nós nos autodenominamos de coletivo do Pirarucu, que são um conjunto de ONGs, entidades do governo e, principalmente, as organizações comunitárias de base para pensar e construir soluções sobre a cadeia produtiva do Pirarucu Cevade de Manujo. E, entre um dos parceiros mais recente, tem essa iniciativa do PNUDE, o Instituto do PNUDE, que vai possibilitar que parte, pelo menos, da nossa produção tenha rastreabilidade, tenha identificação da origem desse pescado. E tem uma importância muito grande esse projeto, a possibilidade de estarmos fazendo a rastreabilidade desse produto, que, assim, o pescado, como vários outros produtos, ele é muito suscetível de contrabando, de vender uma coisa como outra. E, uma vez que a gente consegue ter, de fato, a rastreabilidade desse produto, o nosso consumidor vai estar informado, de fato, da origem desse produto, se esse produto, qual é a relação do produto com a sua origem, com a comunidade que faz o manejo, que preserva os recursos naturais aqui da Amazônia. Então, o nosso projeto, ele busca fortalecer o arranjo do coletivo do Pilar do Curo com essa pegada da identificação da origem, com a rastreabilidade do nosso produto. Como é que é a operação do projeto? Existe uma... A necessidade de acionar postos de venda. Como é que é feito esse trabalho? Graziele, eu acho assim, a primeira, assim, para a gente entender essa questão do projeto, do manejo do Pirar do Curo na Amazônia, assim, primeiro, é interessante, como eu já falei no início, entender que o Pirar do Curo de Manejo, ele é uma produção comunitária, de base comunitária, de populações que estão bem distantes do centro urbano, são extrativistas que estão... Só para você ter uma ideia do nosso município, Carauari, para a capital do estado, são sete dias de viagem. Então, olha a distância. E esses manejadores, esses comunitários e comunitários de manejadores, eles estão ainda um pouco mais distantes, porque eles estão na área rural do município, uma área bem mais à frente. e para realizar o manejo, para que a comunidade tenha... Como a gente fala de manejo, é um conjunto de atividades que finaliza, vamos dizer assim, com a pesca e a comercialização desse produto, que é o Pirar do Curo Selvagem de Manejo. Mas até chegar nesse nível da pesca, tem toda uma série de preparação. E uma das etapas mais fortes desse manejo, desse processo de manejo, é a vigilância dos ambientes aquáticos onde o Pirar do Curo se reproduz. Então, só há manejo se a comunidade, de fato, protegeu o seu território. Então, o manejo do Pirar do Curo também é uma estratégia de proteção do território extrativista, pois, através do manejo, as comunidades também se organizam para fazer a vigilância do seu território. Então, são basicamente dez meses protegendo, vigiando o território para que o Pirar do Curo se reproduza, não só o Pirar do Curo, mas as outras espécies que estão nesse ambiente. Depois, tem um período que é a contagem do peixe, a gente identifica quantos peixes adultos têm em cada ambiente. Dessa contagem dos Pirar do Curo, adultos identificados nesses ambientes, o IBAMA libera até 30% das espécies adultas e, a partir disso, há todo um processo de preparação da comunidade para a pesca, propriamente dito. Daí acontece a pesca, que é uma quarta etapa, temos o processo de escoamento e comercialização desse produto. E, por último, depois, para voltar ao segundo de novo, uma etapa de avaliação e planejamento. E, nessa etapa da pesca, que é, que é a sua pergunta, então, assim, existe uma organização da comunidade para viabilizar, conforme a autorização do IBAMA, a retirada desse volume de peixe e, para a comercialização desse produto, nos últimos anos, dentro do arranjo do coletivo, a ASPROC, a Associação dos Produtores Rurais, que foi criada já com essa pegada de organizar e comercializar a sua produção há 30 anos atrás, por sua pegada nesse aspecto, ela acabou sendo convidada pelo coletivo do Pirarucu para coordenar essa parte da comercialização. Então, ela congrega toda a produção de, pelo menos, 10 áreas de manejo diferentes e, aí, nós estamos falando municípios diferentes, você imaginar a distância entre um e o outro que é mais de mil quilômetros e, a partir disso, viabiliza o processamento e, por último, a comercialização. O bom desse arranjo do coletivo coordenado pelas próprias da parte da comercialização é o diferencial que a gente traz para as comunidades que fazem o manejo, né, que, enquanto que a gente conseguiu agregar nesse arranjo algo como 60% a mais no preço desse produto para os manejadores do que aquele praticado pelo mercado tradicional. Então, eu acho que esse é uma coisa que eu tenho com muita, dou muita ênfase porque é isso que faz uma diferença muito significativa na vida dos manejadores das comunidades extrativistas aqui do Amazonas. Há uma valorização maior, não é? O entendimento de que, como você falou, é um processo longo, portanto, merece essa valorização lá no final, quando esse produto é comercializado, que considere tudo que foi investido de tempo, de recursos, de saberes também. De saberes. É, assim, esse é uma perseguição nossa, sabe? assim, a gente tem muita consciência do quanto o manejo ele faz bem para a sociedade como um todo, de um modo geral. Assim, na hora que a gente está conservando o território, a gente conserva o território, claro, principalmente para as pessoas que vivem nesse território, para as comunidades extrativistas, elas precisam desse território porque a sua cultura, sua vida, sua produção está associada a esse meio onde ela vive, mas a gente sabe que na hora que a gente conserva a Amazônia, aqui, a gente está conservando um patrimônio que traz benefício para a humanidade. No entanto, esses manejadores que ainda manejam o pirário por salvagem, eles ainda não conseguem ter pelo seu produto o custo que eles gastam para produzir o peixe. Então, um dos nossos objetivos maiores, além dessa questão da conservação do território, é garantir uma dignidade para as pessoas que fazem esse manejo. E daí, assim, uma perseguição nossa para que a gente iguale pelo menor custo de produção e depois possa ter uma vantagem superior para o manejador em relação do que ele gasta para produzir o pirário-pú e o que ele, o valor que ele ganha quando vai vendendo. Ou estamos chegando lá? Ah, vai dar certo. Eu acredito muito na força do bem. E tem também um significado interessante que é da continuidade da atividade. Aqui no meio rural, por exemplo, no meio rural nordestino, a gente tem o envelhecimento da população, porque os jovens acabam saindo por falta de oportunidade, por uma dificuldade de permanência no campo, por geração de emprego e renda, acesso a serviços básicos. E quando você tem um investimento numa atividade que é tradicional, que a população já conhece, já faz há um bom tempo, há uma possibilidade de envolver a juventude e que essa atividade ela tem uma continuidade, pelo seu sentido também de sustentabilidade. E aí, como é que você percebe esse envolvimento das comunidades mais jovens, dos mais jovens também nessa atividade? Então, interessante, o quanto o manejo mobiliza a comunidade inteira, sabe? Eu tive agora na... Inclusive, adiei a nossa conversa agora em função dessa viagem nas comunidades. Eu estava lá no Jiruá, em Caravari, e uma das ações que estava fazendo era a avaliação do manejo. E os colegas da associação apresentaram o número e eu fiquei bem surpreso, com o envolvimento tanto da juventude, mas também o envolvimento das mulheres, o quanto há participação das mulheres nessa atividade da pesca. Porque, nesse período do manejo, o interessante é que há o trabalho da pesca mesmo, de do lado, mas, assim, tem uma parte que é da limpeza do peixe, da evisseração, que é uma atividade tão importante quanto tirar o peixe da... 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 da água, né? E... e uma coisa que acontece nesse... nessa... nessa pesca, nessa atividade, nesse período do manejo, é que, assim, as mulheres, basicamente, dominam, coordenam, conduzem esse processo. E, na maioria das comunidades, uma coisa, né, justa, é que elas têm remuneração proporcional às dos homens também, que, geralmente, recebem menos, mesmo fazerem o trabalho de tamanha importância. E o que se percebe, já, em muitas comunidades do manejo, que a diária paga para a mulher naquela atividade é proporcional à diária que paga para os homens e para os jovens. Então, há isso, há essa participação bem interessante. E o outro aspecto, assim, da sustentabilidade, que você fala, tanto dessa questão geracional da juventude para envolvê-la, mas tem um estudo que diz sobre, assim, o que o manejo comunitário no mundo, assim, o que ele traz? Aí as pessoas enfocam muito, assim, quando há manejo de verdade. Então, liberar esse esforço no local, respeito às normas culturais, parcerias institucionais, espécies de importância cultural, cota de abate, regra bem definida para ter o manejo, zoneamento espacial, onde ocorre o que, monitoramento participativo, estoque daquela espécie que é uma coisa importante para a sustentabilidade, que permite a exploração econômica. Então, em alguns lugares, essas, essas, essas primícias ou essas, esses benefícios, você encontra uma ou outras em manejo. E o interessante é que no pirarucu agrega, traz todas essas questões que é fundamental, tanto para para a sustentabilidade do, vamos dizer assim, da espécie, mas também para a atividade cultural da comunidade. Então, isso é uma, essa questão bem, muito forte assim. Um outro aspecto também da sustentabilidade, que eu acho que é sempre interessante destacar, é o quanto o manejo, ele agrega ou ele aumenta o estoque desse produto. As áreas manejadas, apesar de ser tirada uma cota anualmente, quando a gente pega os dados históricos aqui do manejo dessas áreas que a gente acompanha, o crescimento do estoque é superior a 200%, né? E como é uma atividade monitorada, manejada, a gente consegue ter esses números, né? Então, só para você ter uma ideia, nossa capacidade de produção hoje é de 3 mil toneladas por ano, assim, a capacidade de produção apenas dessa espécie, né? Então, assim, um aspecto muito forte é essa questão da sustentabilidade, é muito presente nessa atividade do manejo que tem que dar o corpo. Isso, a gente tem dialogado no programa para mostrar esse impacto, né? Impacto social, ambiental, econômico e também cultural do projeto, como é que cada projeto tem impactado nesses aspectos. Você já trouxe aí muitas informações para a gente. O ambiental é essa questão do estoque, acho que é uma coisa que leva, ajuda a gente a medir, sem considerar que eu estou conservando aquela área do Pirarucu, mas naquela área do Pirarucu também tem centenas de outras espécies que são protegidas em função disso que melhoram a qualidade de vida da comunidade, porque são espécies que fazem parte daquele ambiente que muitas vezes são espécies que servem para a alimentação das comunidades ou outras espécies da qual a comunidade se alimenta. Então, é bem interessante esse aspecto da conservação ambiental, o impacto na conservação ambiental. O aspecto econômico, assim, vamos voltar para a Bahia a fazer nisso, porque eu acho que é uma coisa central, e aí, quando a gente fala de região norte e região nordeste, a gente sabe qual a renda das nossas comunidades, pelo menos aqui do norte falam com mais propriedade, é baixa a renda das nossas comunidades. E, assim, o Pirarucu, essa iniciativa, que, assim, não está finalizada, é um processo, mas o arranjo que a gente conseguiu fazer, o conjunto de instituições que está pelo coletivo do Pirarucu, coordenado pelas PROC, com toda a sua experiência, a gente tem conseguido promover um aumento na receita das comunidades com o mesmo produto, superior a 60%. Nós queremos mais, a gente quer mais, porque ainda não chegamos, mesmo com 60%, não chegamos no custo de produção, mas a ideia é isso. E, nas questões mais sociais, que é a questão econômica, e a questão social, a própria organização da comunidade, sabe, acho que é uma coisa, para mim, é uma coisa fundamental, se não tiver organização da comunidade, se as comunidades não tiverem consciência da importância da sua atividade econômica, mas também de relação entre os envolvidos ali, entre a comunidade, de se organizar para resolver seus problemas, dificilmente a atividade econômica vai dar certo. E o interessante é que o manejo faz com que as comunidades se organizem, na hora que eu me organizo para manejar, para preservar, para vender o Pirarucu, eu vou estar me organizando também para fazer enfrentamento, frente à busca de uma política pública, para resolver o outro problema da comunidade. Então, isso é uma coisa muito interessante, sabe, a construção que as comunidades fazem para solucionar esse problema do Pirarucu, mas que acaba também servindo para fortalecer outras iniciativas do seu meio. Tem um componente de governança colaborativa, todos participam, todos têm interesse nessas demandas, então há uma mobilização e a importância desse protagonismo, que as comunidades conseguem falar delas com mais propriedade do que quem estaria de fora. Muito bacana. Você falou que tem as comunidades envolvidas, são jovens, mulheres, homens, tem um número aproximado de quantas pessoas estão envolvidas diretamente com o projeto? Olha, quando a gente fala do... Hoje mesmo a gente levantou esses dados, nós estamos falando de mais de duas, só nesse arranjo de comercialização com o coletivo abrante, nós estamos falando de mais de duas mil pessoas envolvidas, são duas mil duzentas e poucas pessoas que estão beneficiadas, porque assim, quando... Estamos falando em torno de seiscentas famílias, mas quando a gente multiplica os beneficiados, a gente chega nessa faixa dos dois mil. Tem muita gente. Que bom, né? E que acaba espalhando ali para outras pessoas também. A Devolta, a gente tem umas imagens, tem uma que já me impressionou. A gente estava fazendo um teste e eu já fiquei impressionada com a imagem aí. Então, vamos ver as imagens que a Devolta preparou para a gente no projeto. Então, comentando essas imagens, essa imagem à esquerda aqui, na minha esquerda tinha que aparecer na tela, mas é do uso da Amazônia. Então, é interessante também, cara, uma marca coletiva associada ao Pilar do Cundo Manilho. Então, assim, não é uma marca só das próprias. Tudo bem, as próprias hoje coordenam essa marca porque ela que faz a comercialização. mas, mais tarde, se uma outra comunidade quiser usar essa marca coletiva que está em processo de registro no nível, por exemplo, para vender o seu produto, vai poder, seguindo aquelas normas que a gente tem estabelecido coletivamente. Então, quando associar a marca do gosto da Amazônia, a gente quer que essa marca se refira a um produto que é sustentável ambientalmente, como nós falamos, socialmente e economicamente para as comunidades, né? Então, a gente associa isso, justiça social também, nessa marca do gosto da Amazônia. Porque, às vezes, não é só ter Pirarucu que paga um preço justo pelas comunidades que fazem o manejo, para as comunidades que fazem o manejo, né? E aí, nós temos o Pirarucu sendo tirado da água, né? É do tamanho do homem que está carregando. É. É, tem um Pirarucu maior, nós estamos Pirarucu de até dois metros de comprimento e com mais de 200 quilos, né? Então, tem tudo isso, assim. como eu falava antes, esse projeto tem tudo a ver também com a estratégia do alcance dos objetivos sustentáveis, né? E também com a conversão da biodiversidade. Estamos falando do maior peixe de escama de água doce, feito por práticas sustentáveis, saberes tradicionais, e realizado por pós-de-comunidades tradicionais em áreas protegidas da terra indígena, né? A gente pode passar ali em outras imagens, já abordei um pouco disso. Aqui as etapas do manejo também, que eu falei há pouco, Já pensaram nisso. Aqui é o mapa do estado do Amazonas, e vocês identificam aí onde estão as áreas, algumas das áreas de manejo, terra indígena, curva de pesca, unidades de conservação, então elas estão espalhadas aí nesse imensidão que é o estado do Amazonas. Aqui também já comentou um pouco sobre a recuperação dos estoques, da produção que a gente tem enquanto isso tem crescido. Então, aqui nesse slide, ele está saindo um pouco distorcido para mim, não sei se para vocês também, eu ia voltar lá, só volta um pouquinho. Não sei se para vocês está saindo, mas essas medidas de aprimoramento eu acho que vale um comentário interessante, assim, cada vez que a gente fala de organização comunitária, não estamos falando de uma empresa, que tem um capital que busca esse núcleo incessante para sempre explorar um terceiro na maioria das vezes, mas quando nós tratamos dessa questão da comunidade, há todo um processo de aprimoramento para ir avançando, aos poucos e coletivamente melhorando. Então, assim, hoje a organização tem uma estrutura de evisceração do manejo já em serviço de inspeção estadual, já tem um processo de calma frigorífica, contratação de pessoas especializadas, esse produto, quando ele, antes de ser comercializado, a gente tem contratado serviços de empresas com serviço de inspeção federal, o CIF, hoje, graças a Deus, as próprias já tem um capital de dinheiro suficiente para pagar pelo menos 75% do pescado no ato da pesca, que isso é também um limitador ainda para a gente, porque imagina que a comunidade ela fica dez meses protegendo o ambiente, sem ter renda, naquilo ali específico, e aí pesca, dois meses pescando, e a ilha pesca ainda não tem a oportunidade de receber no ato do seu produto, acaba sendo uma coisa também que desanima, então, hoje as próprias já conseguem pagar pelo menos 75% do pescado por um ato da pesca, e isso é uma coisa muito positiva, essa relação com outras regiões de manejo tem sido superimportante para a gente atingir grandes volumes e negociar também com grandes mercados, e um outro aspecto importante é a construção de uma unidade própria de processamento, com o CIF próximo da área de manejo, uma unidade de processamento comunitária da própria associação, um outro aspecto bem interessante. Um interessante e aqui um coroamento desse projeto que a gente falava há pouco é sobre a identificação de origem, a rastreadibilidade. Hoje o Pirarucu do Médio Juruá, que é da região das prótes ali, ele já vem, você está vendo aí um longo de Pirarucu, um filé de Pirarucu, abaixo aí tem o QR Code, então, na hora que você aperte a câmara do celular nesse QR Code, ela vai para uma página que mostra de onde foi, que peixe é esse, quem foi a comunidade que pescou, qual foi a região, né? Então, assim, isso é o que nós buscávamos com esse projeto com o PNUD, esse apoio do PNUD, né? A gente parece ver a solução tão simples, mas até chegar nesse negócio aqui, a metade dos cabelos aqui já ficaram mais grandes, já foi nesse processo, assim, porque é sempre um, né? Tem um tempo da comunidade, tem um tempo do aprendizado nosso mesmo, dessa relação com o mercado, não é uma coisa que a gente está tão acostumado, somos profissionais para lidar, mas, assim, a gente está fazendo uma grande aposta, sabe, Grazielli, porque, assim, a Grazielli quer apoiar as comunidades da Amazônia, pô, então, consome o peixe, consome o Pirarucu do poço da Amazônia, ah, mas será que esse peixe, de fato, tem a justiça social? Então, assim, nós estamos querendo mostrar para os nossos consumidores, para os nossos parceiros, está aqui, a gente tem a origem, você vai verificar se esse peixe é ou não é da, né, dessa relação que a gente tem ou não, esses atributos que a gente está falando, porque, e, assim, é super importante também até para dar essa oportunidade para os possíveis apoiadores, para as pessoas mais comprometidas, diferenciar o peixe que tem esses atributos e o peixe que não tem, né, então, a gente, é super interessante agora já ter alcançado esse nível da, da raciabilidade do Pirarucu aqui do Médio Juruá, pelo menos, a ideia é que isso expanda para as demais áreas, mas vai ser uma coisa processual, começamos por uma região e no ano que vem, se a gente, se Deus quiser, conseguirmos mais apoio, a ideia é expandir isso aí. Essa imagem mostra alguns pratos ali, a chegada do Pirarucu já no Rio de Janeiro, então, o Pirarucu vai ser muito, muito consumido e conhecido no norte, mas a nossa ideia é expandir também para outros mercados, para nichos de mercados no sudeste que possam consumir e pagar pelos atributos que tem o Pirarucu e, assim, a gente possa remunerar com mais dignidade nos manejadores. E aqui é a imagem do Pirarucu chegando no Rio de Janeiro, então, graças à organização comunitária, esse apoio que a gente tem recebido também, é possível colocar esse produto em outras regiões bem distantes aqui da Amazônia. Acho que é outra imagem também, outra imagem também, os pratos aí, não é? E o interessante é que essa imagem lá no Antônio de Santos Palmaria foram levados alguns, os 11 chefes do Rio, aqui de Manaus, para passar uns três dias interagindo com os manejadores, nesse caso aqui foi com os polos indígenas do Palmaria. E aí aqui um banquete servido tanto pelo chef, mas também pelas comunidades tradicionais, pelos indígenas, e aí foi um banquete, uma imagem de um banquete servido aí pelos Palmaria para a acumulação desse projeto do Gusto da Amazônia. Imagem linda, queria muito estar aí no meio. isso é muito legal, e a apresentação dos pratos fica bem interessante com o peixe, muito bacana. Esse selo é um movimento de mão dupla, porque também dá segurança para o consumidor, a gente está nesse movimento de buscar uma comida de verdade, o movimento da comida de verdade, e isso dá uma segurança para que o consumidor saiba de onde vem o produto que ele está consumindo, é um movimento de mão dupla, onde todos acabam sendo beneficiados nesse processo. Muito bacana, Devaldo. Falando dessa questão da comida de verdade, também que a gente é adepto aí, de fato, inclusive, a gente tem insistido muito para, inclusive, colocar esse produto na alimentação escolar, nas compras institucionais, institucionais, porque, além de ser uma comida de verdade, como você falou, e traz todos esses atributos que a gente vem falando antes, uma outra frente que nós estamos trabalhando, para colocar, para certificar de orgânico esse produto, que já é orgânico, mas por falta de uma instrução normativa, até hoje, a gente não tem sido orgânico, mas é um outro atributo que, em breve, a gente espera estar conseguindo mostrar para o consumidor, entregar-se ao consumidor que queira ter um produto diferenciado mesmo, ter essa mais certeza sobre o produto que ele está consumindo. Maravilha. Adévaldo, temos outros projetos que participam desse programa de hoje, que também foram projetos selecionados pelo PNUD, e eu gostaria de saber como é que você percebe essa integração, essa sinergia entre esses projetos, projetos que buscam essa melhoria da qualidade de vida das pessoas e de tantas comunidades. Então, assim, eu acho que um aspecto que eu acho que é comum nesses projetos que foram contemplados é essa capacidade de construir soluções, de ir construindo soluções, não é que tem uma solução pronta, parada, nesse mundo, pelo menos no mundo que nós vivemos. então, assim, são, eu acho que são iniciativas de pessoas que acreditam no bem, como você bem tem falado aqui, e que têm o compromisso de melhorar a qualidade de vida de pessoas que estão em situações mais vulneráveis, junto com elas, não que a gente vai levar também a solução, de forma nenhuma, a gente é parte disso, mas entende que essa construção é coletiva. Então, eu acho que um aspecto muito comum nesses projetos é essa construção dessas soluções que podem trazer melhoria de qualidade de vida para as pessoas que estão em situações muito vulneráveis ou, ao mínimo, de injustiça social, seja pela falta de oportunidade para ter renda digna com o seu produto ou, muitas das vezes, também pela ausência de políticas públicas das quais elas têm direito, mas que não chegam. Então, o próprio trabalho de comunicação que vocês fazem para mim é superimportante, de poder saber que tem mais iniciativas como essa construindo um país melhor, promovendo, promovendo ou colaborando para que haja mais unidade nessa comunidade menos o desfavorecido desse país, menos o desfavorecido ou totalmente desfavorecido desse país. Então, é isso. Edervaldo, quero agradecer demais pelo nosso papo. Fique à vontade para acrescentar alguma informação, algo importante que eu deixei de mencionar. Não, então, mas para agradecer mesmo essa oportunidade, eu acho que é interessante ter a oportunidade de contar sobre essa experiência aqui do Amazonas, das PROC, do Coletivo Gusto da Amazônia, como uma das iniciativas que tenta gerar solução. Eu acredito muito que, assim, nessa força que as comunidades podem ter, que tem de construir a solução para as suas coisas, acredito também que, assim, mais do que nunca no momento atual que estamos atravessando, é muito necessário a formação política das comunidades, tomada de consciência sobre a importância das suas organizações, da construção coletiva, da sua autoconstrução de soluções para resolver o problema dos problemas locais, né? E, assim, o manejo sustentável do Pirarucu aqui no Amazonas, eu enxergo que é uma oportunidade para a gente começar a fazer, ou para fazer esse processo de formação também. Então, tenho a agradecer mesmo e dizer que estamos à disposição para continuar esse diálogo em outros momentos. Queremos sim, temos muitas soluções ainda para compartilharmos. Queremos conversar mais vezes com vocês, saber do andamento do projeto, da ampliação, a gente espera que 2021 seja um ano melhor que a gente possa recuperar, né? Muito do que foi perdido em 2020 e fazer a ampliação desse projeto. Muito obrigada, um abraço do Nordeste para o Norte, que vocês tenham aí um final de ano muito positivo e cheio de coisas boas. Obrigado, Graziele, um abraço do Norte, da Amazônia para o Nordeste, nossas irmãs, nossos cintas aí, e desejamos também muito sucesso aí em 2021 e que novas soluções sejam compartilhadas nesse próximo ano. Obrigado. Muito obrigada. E o nosso bate-papo continua lá no Amazonas, porque agora a gente vai conversar com o Marivelto Baré, que é presidente da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, e com a Camila Barra, consultora da Garupa. O projeto é o Circuito de Turismo Indígena do Rio Negro. Vamos conferir como foi esse bate-papo? Olá, essa primeira temporada do Compartilhe Soluções está boa demais, né? Nós estamos dialogando com os projetos de inovação selecionados pelo PNUD no Amazonas e no Piauí, e a gente vai saber mais agora sobre o projeto Circuito de Turismo Indígena do Rio Negro, que tem como proponente a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, FOIRN, quem está com a gente é o Marivelto Baré, presidente da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, que já pode começar me corrigindo aí na pronúncia. Marivelto, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Graziella. É difícil, né? Falar muitas siglas aqui no Rio Negro, né? Então, a sigla é FOIRN, Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, que tem uma representatividade muito grande aqui para nós, nós somos 23 povos aqui nessa região, quatro troncos linguísticos, 16 lingual falado, uma população indígena de mais de 40 mil pessoas, né? E nesse momento aqui a gente agradece também de poder estar partilhando nessa experiência também inovadora, que tem sido sempre um grande aprendizado para a gente, de poder inovar e mostrar uma forma nova, com grande potencial, que tem as terras indígenas aqui no Rio Negro. Olha quanta coisa que vocês têm para ensinar para nós, hein? Estamos muito felizes em recebê-los aqui no Compartilhe Soluções para trazer essas ideias, essas inovações aqui para a gente. Quem também vai participar do nosso programa hoje é a Camila Barra, que é consultora da Garupa. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Graciele. Boa tarde, presidente, Marivel. Tão bom estar aqui com vocês. É com muita alegria, enfim, que eu acompanho uma parte desses projetos trabalhando junto com a FOIRN há muito tempo. E a gente tem visto, né, os bons frutos que o turismo indígena, o turismo promovido pelas comunidades, tem trazido para o território e para os visitantes que vão até lá também. Muito bacana. Então, eu queria saber como é que surgiu essa ideia do projeto e que vocês falassem um pouco mais em que consiste esse circuito de turismo indígena do Rio Negro. Já vi que tem umas imagens lindas para mostrar para a gente. Deu até vontade de visitar, viu, Marivelto? Logo, logo, a gente aparece aí também. Ah, com certeza, né? Serão muito bem-vindos, né? na verdade, a nossa iniciativa de turismo, né, como modelo inovador, ela foi protagonizada, né, organizada pelas comunidades indígenas aqui na região, né, visando sempre o foco da sustentabilidade das terras indígenas, né? Então, a gente teve, né, esse projeto, né, desenvolvido que o nosso pensamento, né, e a visão e a perspectiva de futuro com ele foi criar, né, um circuito de turismo indígena associado à gestão territorial, contemplando todas as terras indígenas aqui do Rio Negro. E, nisso tudo, né, o foco sempre foi, né, de que a gente buscasse, né, promover de forma, né, que os recursos do turismo, né, viessem a gerar essa renda e o fortalecimento comunitário, né, das comunidades e da população, autonomia, sobretudo, e também o desenvolvimento regional e infraestrutura, né, de todo esse monitoramento que protege também o nosso território. Então, tem que haver e ter, né, uma conexão, né, entre a população visitante, né, também com o território, né, então, para além disso, de não ser meramente só um projeto, uma iniciativa, mas dela ter uma conexão mútua, né, abrangente e que possa, né, simbolizar toda essa gestão ambiental e territorial das terras indígenas aqui do Rio Negro, né, então, com foco também a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial das Terras Indígenas. Por mais que teve os processos e construção dos planos de gestão das terras indígenas, esse a gente quis executar ele na prática, de que ele é possível fazer de acordo com a especificidade, com o protagonismo indígena dessas localidades e com o potencial que tem nela ali existente. Quantas pessoas participam do projeto? diretamente, né, a gente tem 60 indígenas envolvidos, são mais de 100 famílias, né, participantes, né, no âmbito dessas iniciativas, né, qual está localizada esse prêmio que não foi concedido, são cinco comunidades ali, né, participantes e várias outras iniciativas também que a gente chama do turismo de base comunitária, né, que ela vai para além do etnoturismo de visitação para também para o turismo de pesca e solte, né, então dá esse envolvimento, né, grande, né, de beneficiários e participantes diretos do projeto. Camila, a gente vai conversando assim, trocando bolas aqui, nesse bate-bola. Pode falar, Camila. Eu acho que na tomatória, né, Marivelton, são quatro projetos rodando, né, funcionando com calendário, né, com roteiros estruturados, sendo que tem os roteiros de turismo de pesca esportiva, de base comunitária e o turismo de experiência, né, e aí na somatória são 20 comunidades, né, são três terras indígenas e aproximadamente algo em torno de 200, quase 400 famílias nesses projetos todos que são beneficiadas indiretamente e com esses números que o Marivelton comentou, que em cada roteiro, em cada visitação, você tem ali aproximadamente 60, 70 indígenas envolvidos diretamente de diferentes famílias e que vão se revezando. Então, as iniciativas acontecem de maneira que você envolve o território como um todo e você também envolve as famílias, né, em participações a cada momento, de forma que está todo mundo ali participando e acompanhando, né, e vendo mesmo, né, a coisa acontecer, né, essa relação também com o visitante. E a gente está falando de um projeto de inovação e que valoriza os saberes e a cultura locais, né, o quanto isso acaba gerando uma integração muito grande, né, com todo mundo que participa, que faz parte desse projeto, né. É muito emocionante, assim, mesmo no turismo de pesca, que é um público muito voltado para o pesca e solte, e é um projeto todo controlado, né, tem aí uma perspectiva de como que a atividade feita de maneira correta, ela é, ela contribui para a conservação do território, também como que esses recursos que chegam é que possibilitam essas comunidades fazer a vigilância, fazer a proteção e fazer o manejo, né, então eles comentam, os peixes estão contando, e como eles também são guias indígenas que acompanham esse turista pescador, tem também diálogo e conversa sobre os conhecimentos tradicionais, do manejo tradicional, então tem ali também uma perspectiva de pesca indígena que também vem ali para aquela experiência, sem falar no roteiro Serras Guerreiras de Tampuara, que você realmente deve aproveitar a oportunidade e assim possível, é uma experiência muito verdadeira, muito autêntica, de conhecer os modos de vida e como que aquelas comunidades vivem naquele território, naquelas paisagens, aquelas paisagens e as comidas, né, a roça, esse conhecimento super importante e que tem envolvido principalmente jovens e as mulheres no resgate mesmo da autoestima, do fazer disso, uma perspectiva de futuro também. E para os visitantes, como é tudo muito verdadeiro e muito bonito, né, as pessoas voltam muito transformadas mesmo sobre como que é viver nessas comunidades, para esses povos indígenas, né, na floresta amazônica. tem um autor que eu estou conhecendo agora, mas já estou gostando muito dele, que é o Acosta, que chama de bem viver, o quanto a gente precisa aprender com as comunidades tradicionais, principalmente as indígenas, sobre esse bem viver e esse relacionamento com o meio ambiente, para que a gente possa viver melhor, né, a palavra já resume, bem viver. Obrigada, Camila. E, Marivalto, como é que tem sido, então, a recepção das comunidades envolvidas, né, como é que tem sido essa troca, o que a gente pode falar dessas experiências para as comunidades? É, a participação direta, né, das comunidades envolvidas, né, isso tem tido uma animação também, né, muito, muito boa e também tem sido um aprendizado, né, porque é uma coisa nova, né, de que a gente pode chamar de uma inovação, né, onde praticamente todos aqui aprenderam, aprendem e estão aprendendo com isso, né, porque traz uma coisa nova, né, uma coisa que antes não se tinha ou uma coisa que antes era até visto como não muito boa, né, mas hoje não, na forma de que ela foi implementada e que traz essa inovação, então, mostra os diferentes atores a sua participação, né, que ela dá integralmente desde o seu planejamento, né, do seu plano de ação anual, de sua prestação de conta, das reuniões de avaliações participativas, né, de uma forma muito transparente, então, tudo isso é visto, né, desde quem vem, do que vai entrar, do que se gasta, do que se tem de investimento, né, e o que vai se fazer com esses benefícios coletivos, então, a participação plena, ela é das comunidades, né, então, se dá a todos os atores e parceiros que estão participando, né, desde as empresas, desde a gente, as organizações indígenas, como representantes, dos parceiros que têm sido a Garupa, o Instituto Socioambiental, a FUNAI, o IBAMA, que também faz um trabalho excepcional aos estudos de impacto e viabilidade, aos planos de manejo que são estabelecidos, né, junto com planos de proteção territorial, territorial. Então, esse conjunto de projetos, né, de que forma esse Instituto de Turismo, ele também busca, né, fortalecer esse monitoramento ambiental e territorial. E isso tem sido muito bom, porque é o que tem mostrado, né, essa grande importância também com as comunidades. Então, como se mencionou, né, hoje você vê, né, de que os estoques pesqueiros estão recuperados, de que você vê um certo efeito maior também na rede de monitoramento ambiental, desde o tratamento do lixo, né, das formas de você poder receber os visitantes e poder fazer com que eles se sintam também nesse bem viver do que a gente tanto traça e busca aqui nas comunidades indígenas do Rio Negro. Então, poder partilhar e mostrar que ela está de uma forma estruturada, né, que acima de tudo a população indígena e as comunidades, elas têm capacidade gerencial e também de propor essas iniciativas. Do que antes foi sempre um desafio para a gente. o primeiro modelo de turismo de que a gente, a que os rio-negrinos propuseram, sem ter instrução normativa, né, sem ter ainda uma lei complementar que regulamentasse essa atividade, tudo isso partiu daqui. E muita gente contribuiu também e pode ver hoje que daqui do Rio Negro para o Brasil para o mundo afora, as diferentes iniciativas que saíram a partir disso. então as comunidades se sentem praticamente bastante honradas com isso, de poder ter uma iniciativa e ter elas partilhadas também a nível afora e isso também ter buscado incentivar outras iniciativas. Então isso promove essa conservação do território também. Então é um ganho que se tem e cada vez mais isso vem se fortalecendo, porque o que começou ainda de uma, duas, três, cinco iniciativas, hoje a gente tem uma demanda muito enorme aqui na região, né, que a gente precisa também buscar meios e subsídios e apoio para poder dar conta, porque uma das questões é, se isso não vai ter investimento para começar, ela é difícil iniciar também. Então, tem sempre os desafios. A pergunta seria sobre, você já respondeu aí a próxima, né, falando sobre a iniciativa e a experiência, então de que forma outras comunidades podem, né, se apropriar de um projeto assim para esse fortalecimento também das suas comunidades. Então, qual é a primeira dica, Camila, Mari Velto, para quem também deseja executar e fazer um projeto dessa natureza? É, eu acho que a primeira grande peça para uma iniciativa dessa, assim, acontecer é o fortalecimento, a governança dessas comunidades, né? Então, são territórios compartilhados, né? Então, até as decisões do que fazer, como, quantas pessoas, em que período, quem vai participar, então, tudo é muito bem organizado, assim, né? São elaborados os planos de visitação, que são depois avaliados e aprovados pela FNAE, mas essa união e essa clareza, né, esse consenso das comunidades em relação a que objetivo elas têm, qual é o sonho, né? Nunca é só geração de renda, né? Então, o que essas iniciativas, especialmente do Circuito do Turismo Indígena do Rio Negro, mostram para a gente que esse saber do que queremos e aonde queremos chegar é muito importante, porque é ali que vai direcionar as decisões todas, né? Desde quais vão ser os atrativos, como que eles vão apresentar o território, o modo de vida, ou como que eles vão apresentar um turismo de pesca, em quais lagos, enfim. Então, essa reunião e esse fortalecimento mesmo da ideia, da governança, né, no coletivo, ele é o primeiro grande passo e, a partir dele, seguir as orientações no caso das Serras Indígenas, da normativa da FUNAI, essa IEM número 3 de 2015, como o Maribel muito bem destacou, né, que o Rio Negro contribuiu muito para essa normativa acontecer, para que esse direito das comunidades de realizar iniciativas de maneira, né, organizada pudesse ocorrer. Então, a partir daí, é possível, né, ir tomando as decisões e realizando o projeto. E outra coisa, talvez, importante, que essas iniciativas também deixaram muito claro para a gente a importância das parcerias, né. Existem as parcerias que as associações, as organizações promovem, né, parcerias técnicas, como no caso da Garup e do ISDA, que apoiam, apoiam as associações no desenvolvimento desses projetos. Mas, muito importante, as parcerias empresariais e conseguir, né, fortalecer essa rede de empresas que querem promover o turismo de base comunitária, especialmente turismo indígena, respeitando muito a forma própria e promovendo mesmo essa organização comunitária, né. Um destaque importante é que nos planos de negócio, né, do valor que o turista vai pagar para poder viajar, está ali inserido, né, o recurso necessário para vigilância, para monitoramento do território, para que essas comunidades possam se reunir, possam fazer avaliação e possam manter essa iniciativa acontecendo, né, da maneira correta. Então, a gestão comunitária, né, ela é a base de tudo, desde a organização para decidir o que fazer e como, mas também como você via essas comunidades poderem continuar acompanhando o seu negócio. Então, esse recurso é muito importante que esteja dentro ali do plano de negócio, do próprio recurso do turismo. Muito bacana. Bom, então vamos ver as imagens que vocês trouxeram para a gente, para ilustrar aqui o nosso diálogo. O Josimar deve estar carregando aí as imagens. O bom desse período é que a gente está conseguindo dialogar de lugares bem distantes, hein? Porque eu estou em Teresina, o Josimar está em Picos, a Camila está em Brasília, o Marivelton está em outro lugar mais distante ainda, mas está dando certo, né, Marivelton? Enquanto a chuva não chegar e atrapalhar a internet, a gente vai seguindo. É. O Marivelton está na sede da FUI, em São Gabriel da Cachoeira, que é bem acima de Santa Isabel do Rio Negro, que é onde os projetos estão. É, que legal. Até o nome é bonito, gente. Olha só. E olha essa imagem. Então, vamos saber um pouquinho mais sobre elas. Essas são imagens do roteiro Serras Guerreiras de Tapuruquara, né? Essas Serras Guerreiras eram guerreiros, né? Tem toda a história da mitologia que explica esse lugar e a importância dele. Então, a possibilidade de percorrer esse território, subir algumas dessas serras, conhecer a diversidade de paisagem e de cultura, né? Que estão envolvidas aí, guiados pelas comunidades, assim, pelas mulheres, pelos jovens, pelos mais velhos. É uma história muito bonita. Aí o pessoal na cozinha da comunidade de Boa Vista, com a logo ou a marca do projeto. Vale a pena depois acessar o site também. O que mais? Está carregando a próxima. O que mais? na Serra do Tapira, uma das serras que significa Anta, né? Está certo, Maribel? Tem Anta, né? Sim, isso. Anta. Já quase trocando. E eu acho que tem umas imagens também aí do Tucunaré Açul, né? Da pesca esportiva, né? Que tem três projetos em Santa Isabel e um quarto projeto ali na divisa com São Gabriel. Então, são várias iniciativas de turismo de pesca. É um potencial muito grande da região. Mas que era explorado de maneira desordenada. Ainda é aonde não é terra indígena. E as terras indígenas tomaram a frente de fazer um modelo que é admirado hoje no mundo, né? Tem muitos turistas estrangeiros que se organizam para viajar, para pescar nesses projetos das terras indígenas do Rio Negro. Essa é uma das imagens. O visual é lindíssimo. É realmente um lugar muito especial mesmo. Fica o convite. Está linda demais. Adorei. Depois dessa aí, Marivelto, acho que vai aumentar. Vê o número de piauienses por aí. São imagens lindas. Pois é. Tomara, né? Vamos sim. Marivelto, queria que você falasse assim para a gente então, no nosso diálogo já em alguns momentos da sua fala, isso já transparece, mas esse impacto social, econômico, cultural e ambiental desse projeto. Como é que você e também a Camila percebem esse impacto? Olha, sempre, né, cada iniciativa, poder se pensar ou implementar, a gente também tem que pensar em todos esses aspectos, de qual o impacto que isso vai trazer, seja ele nos ganhos positivos e nas questões negativas. E essa questão sempre do impacto social, ambiental e econômico, e sobretudo cultural, ele sempre fez parte de uma boa discussão de trabalho. E para isso também a gente, nessa ideia do circuito de turismo aqui no Rio Negro, o turismo de base comunitária, ele trouxe também praticamente várias discussões. E acima de tudo, numa discussão dessa, a gente poder trazer uma visitação estruturada do que chamamos. E também a gente construir os planos de visitação. e nesses planos de visitação, então, ele é um arcabouço que traz todos os elementos, de uma forma discutida, não só entre a gente, mas junto com as comunidades, que é aquele modelo essencial e daquilo que se acha necessário também, porque a gente não pode promover ou fazer alguma coisa se antes ela não vai adequar a realidade, a especificidade local aqui do Rio Negro. então, e toda uma questão de situação ambiental atrelada e discutida do que a gente vem feito há anos. Então, desde que se pensar que lá atrás a gente buscou e nossos antecessores lutaram pela demarcação aqui das terras indígenas do Rio Negro, era que isso pudesse também se desenvolver em iniciativas estruturadas, de uma forma responsável, sustentável, e de que ela possa respeitar os modos de vida da população indígena que está nessas localidades. E uma coisa nova, de que, diferente de outras iniciativas, elas pudessem beneficiar diretamente também essas comunidades e as famílias ali buscando conservar esse território da forma que ele é, de uma maneira justa e ela equilibrada. Então, aí vem a parte do que a gente já mencionou, que se chama da inovação, que é essa relação de toda essa iniciativa de turismo comunitário, ou turismo indígena, como a gente propriamente pode chamar, de que elas vão estar aliadas e conectadas com todos os roteiros, desses roteiros de onde você vai visitar, junto com a gestão da iniciativa, do monitoramento territorial, e assim buscar essa implementação das atividades com a proteção e desenvolvimento comunitário. Então, isso vai levar desde valorização cultural, a autoestima e o orgulho próprio da cultura também, dos alimentos de vida que também tem desse território. Então, a forma de como ela é. Então, ela não perde, mas de que forma o cuidado foi de poder preparar e a gente ofertar a esse público que está vindo. Então, esse é um diferencial disso. Então, a gente buscou cuidar disso também, de que ela pudesse ter um impacto social, de que pudesse dar uma visibilidade de uma iniciativa nova, de um roteiro turístico muito diferente, de que mantesse o seu ambiente, de que mostrasse também a forma justa de que essa economia que está entrando lá, ela está fazendo a diferença e que os nossos modos de vida e a nossa cultura não estão ficando para trás, ela está sendo vivenciada, ela está sendo mostrada, ela está sendo, de uma certa forma, partilhada. Aquilo que a gente deve partilhar, porque tem coisas que só é de um costume e de um conhecimento nosso, que só partilhamos entre nós mesmos, de que forma poder você preparar isso e poder mostrar a vocês, e quem sabe você poder um dia visitar e que a gente também tenha um certo trabalho. Mas isso tudo a gente faz pensando por vocês e buscando também que vocês abraçem essa causa e que possam estar junto com os povos indígenas pela preservação não só do Rio Negro, mas da Amazônia. Muito bem, última fala. Camila? Não, acho que o Marivelton colocou tudo, assim, e acho que só destacar, assim, que é realmente do recurso do turista, que é pensado e é tido antes, a remuneração das famílias que vão estar envolvidas, mas grande parte do recurso é coletivo, onde as comunidades decidem depois um melhor investimento, como que elas vão fazer aquele recurso realmente melhorar a qualidade de vida. e até esse processo e o que eles fazem com o recurso também é muito diálogo nas próximas visitas. Então, acho que como o Marivelton muito bem falou e aproveitando que você falou de bem viver, é uma aula de bem viver, é uma ótima oportunidade para experimentar na prática o bem viver com as comunidades do Rio Negro. Muito bom, maravilha. Bom, estamos chegando ao final praticamente de um ano, já está bem pertinho, e aí começando 2021, quais são as expectativas então de continuidade de projeto, de novas parcerias, como é que vocês pretendem trabalhar a partir de 2021, também com as experiências somadas neste ano, as experiências acumuladas, o que a gente já conseguiu em 2020, e projetar para 2021? É, a gente está aí, nessa expectativa da continuidade, mas assim como esse ano foi um ano de pandemia, então isso também afetou bastante, a gente não pode desconsiderar e também achar que a pandemia já acabou, ela não acabou, então isso também nos faz de uma forma muito desafiadora para essas continuidades das iniciativas, a gente continuar nesses trabalhos que a gente tem sempre, de concluir e avaliar a avaliação dos projetos, porque isso promove sempre também uma reestruturação e reorganização da iniciativa, então prepara sempre ela a um ano a um ano seguinte, então também tem esse lado da gestão de que a gente faz dos projetos, de que ela também inicia com o planejamento, termina com uma avaliação e começa um planejamento, exatamente de poder reestruturar, de poder reorganizar, ver pontos positivos, pontos negativos, e aí também trabalha nos planos de contingência das iniciativas, das capacitações, dos treinamentos, porque ela é uma questão também bastante infinita, ela não termina, as demandas são tantas, até por conta também de você ter indígenas direto participando nos trabalhos, nas coordenações indígenas, e isso muitas das vezes ela é em forma de rodízio, então de um ano a outro ela vai mudar, algumas vão continuar, mas tem uma forma também de você formando novas pessoas ali também, exatamente para que isso não possa ter essa descontinuidade, isso faz a gente poder seguir, mas visando o ano que vem de que a gente possa conseguir organizar isso a partir do segundo semestre de 2021, exatamente pelo ano ainda incerto, que a gente não sabe como isso vai ficar, agora mesmo a gente vê aqui na região, a gente teve momentos muito bons, um pouco fora da covid, deu uma baixa, mas agora isso começa a ter novamente casos de reinfecção, novamente, algumas outras mortes, nas comunidades isso também não é diferente, então a gente espera que até lá isso possa ter dado uma baixada um pouco para a gente poder viabilizar e ter também essas atividades preparatórias, agora é possível você fazer uma avaliação ou outra, mas ela também no ritmo para continuar como a gente viu antes, ela é bastante difícil, a gente tem trabalhado muito de forma remota online, junto com os parceiros, por exemplo, hoje, o pessoal que nos acessora, que está na parte técnica e tudo mais, ninguém consegue vir para campo hoje para estar junto com a gente, então os trabalhos são muito mais remotos, de longe, e de poucos eventos que tem se tentado realizar, um ou outro tem saído contaminado com a questão da COVID, e que não é esse o principal ponto nosso, de você ter uma disseminação de vírus ou que você possa chegar a ter óbvios por conta disso, muito menos ser responsável por uma propagação de novo de complicações de COVID, então tem esse lado desafiador, que fora isso, com certeza seria uma maravilha, a gente estaria dando continuidade a muito mais iniciativas e com certeza teríamos muito mais resultados e produtos para poder mostrar nesse ano aqui, vamos esperar que tudo isso passe e a gente volte a estar junto com as comunidades e podendo ter sucessos nas iniciativas. Estamos todos nessa torcida, que essa fase passe logo da forma mais tranquila possível para todos, essa nossa torcida. Eu queria ouvir de vocês também sobre a sinergia e a integração entre os projetos relacionados pelo PNUD no Amazonas e no Piauí. Nós tivemos mais de 80 inscrições de projetos, então foram seis no Piauí, seis no Amazonas, no programa de hoje a gente tem o coletivo do Pirarucu manejado em áreas protegidas do Amazonas, no Clima da Caatinga, um projeto que busca a mitigação de efeitos potencializadores do aquecimento global, pensando na Caatinga, que são duas áreas geográficas bem diferentes, e o Circuito de Turismo Indígena do Rio Negro. Então, qual a importância dessa integração, dessa sinergia, do diálogo entre esses projetos para pensar essas soluções para as comunidades e para todas as pessoas envolvidas? Eu acho que talvez eu fale um pouquinho sobre essa parte. A gente teve vários desafios com o ano de pandemia, a gente acredita que o próprio PNUD tinha pensado outra dinâmica de trocas, encontros, a gente teve momentos breves de troca virtual, mas até a própria participação, por exemplo, no nosso caso, dos coordenadores de cada roteiro diretamente, enfim, isso não foi possível, a gente até tinha imaginado a possibilidade das associações trocarem uma ideia, conversarem, falarem um pouco mais sobre as suas experiências. a gente espera que talvez com a conclusão dessa fase do prêmio e talvez de uma melhor condição, enfim, de todas as organizações, enfim, das pessoas mesmo, de poderem promover encontros com segurança, que a gente possa olhar mais, porque temos desafios comuns, empreender na Amazônia, no caso, é um desafio a mais, uma logística cara, uma comunicação difícil, que é o que impossibilitou para a gente em muitos momentos participar de algumas atividades, mas, ao mesmo tempo, como que juntos também é possível superar isso. E o circuito de turismo indígena do Rio Negro, ele, de certa maneira, opera fazendo a sinergia de projetos, né? E olhando para essa perspectiva, não sendo um único roteiro, mas você tornando a região uma referência com vários roteiros, a possibilidade de captar recursos, novas parcerias, né? Para poder promover um desenvolvimento regional mais robusto, né? de infraestrutura, até nesses municípios, que tem toda uma situação muito precária em relação aos serviços de saneamento, de comunicação, de transporte, de destinação do lixo, né? Eu acho que isso também são questões importantes para pensar junto, mas a gente entende de que, apesar de todos os desafios enfrentados aí, sai todo mundo mais fortalecido, assim, e buscando, né? Uma outra oportunidade em que a gente possa realmente ter mais troca, mais encontros, que isso também é muito importante para o desenvolvimento dessas iniciativas. Maravilha! É um ano um pouco complicado e difícil de executar muitos planejamentos, né? Até o nosso, a gente queria todo mundo junto no Compartilho e Soluções, mas problema realmente de agenda, de muitas outras demandas, a gente não conseguiu, infelizmente. Mas eu espero que a gente possa conversar mais vezes, trocar mais ideias, mais soluções, apresentar mais inovações. A nossa conversa foi boa demais, o tempo passou rápido e a gente já está chegando ao final e eu quero agradecer demais, Marivelton, Camila, por essa participação aqui no Compartilho e Soluções. Muito obrigada! Muito obrigada, a você, Graciele, especialmente também ao PNUD pelo esforço e vamos juntos aí compartilhar soluções e sonhos para a gente seguir adiante. Agradecido, Graciele, tá bom? A gente agradece aqui em nome dos povos indígenas do Rio Negro, você, ao PNUD, a toda a equipe de organização e estamos prontos aí para poder partilhar e participar em outros momentos também que forem necessários. Obrigado, um abraço, bom fim de ano e a vocês. Desejamos também um bom final de ano para vocês. O programa Compartilho e Soluções é uma iniciativa do Instituto Bicua por meio da TV na Estante. A primeira temporada tem o apoio do PNUD, da Bruclepon e da BIT Audiovisual. Um beijo para você e a gente se encontra. Compartilhe soluções para o mundo melhor. e a gente se encontra. Tchau. Tchau.